Major, esse ladrão de gado, de bode, de carneiro, foi preso? É, exatamente. Aí nós temos aí, diante de uma situação de que um indivíduo ia praticando furtos de animais na região, na zona rural de Coruatá, né? Suspeita-se de que tenha mais também, né? Mais crimes como esses atribuídos a ele. Mas, obviamente, é uma investigação poderá elucidar, né? No caso específico, nós temos aí dois animais que foram encontrados com ele, né? De posse dele, caracterizando aí o crime de receptação. Além disso, também há denúncia de que ele, o próprio, né? Que conduzido e o receptador também é responsável pelos furtos, né? Então, isso aí é mais uma situação a ser esclarecida, né? Mas o fato é de que ele aí acabou sendo preso em flagrante, porém se encontrasse com os animais, né? Após ter cometido aí furto de animais na zona rural a produtores aqui de Coruatá. Agora, as informações que eu tenho é que ele chegou a roubar até na fazenda do coronel Alexandre. É, exatamente, né? Aí o cara roubar a casa, a propriedade do coronel logo. Isso, aí estão alguns trabalhadores, né? Pessoas ali próximas fizeram reunião de várias informações. Isso contribuiu, né? Para que o nosso pessoal, nossos policiais pudessem chegar até ele. Obrigado, Major. Mais um trabalho da Polícia Militar aqui de Coruatá. Parabéns, ô Major, no comando. Olha, ô Cleito. Um tá meio magrinho, né? O outro tá bacaninha, né, cara? Isso, ó. Mansinho, cara. Mansinho, mansinho. Assim, os caras levavam o carneirinho na mão para este carro aqui, ó. Nessa Fiat Strada. Aqui, eles colocavam aqui o bichinho mansinho e vários. Mas esse é tão manso que o bichinho ia estar no mercado amanhã. Voltamos para o nosso estúdio. Tchau. Tchau.